Oi, bestes! Estamos iniciando um novo vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais, já vai lá me seguir Porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor Eu acho que eu não falei no vídeo anterior, mas essa semana vai ter vídeo todo dia aqui no canal Então se vocês gostam de me acompanhar, já ativem os sininhos pra vocês ficarem ligadinhos em todos os vídeos que eu postar, né? Nessa semana aí vai ter vídeo todo dia Deus quiser ir correr tudo como de conformes E é isso, gente! O vídeo de hoje vai ser compra do mês, estamos indo no mercado, vou fazer as compras no açaí Tem um tempinho que eu não trago esse vídeo pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam muito Hoje nós vamos fazer a compra no açaí, tá? Já gravamos aqui pra vocês fazendo a compra no açaí no Guanabara, em todos os mercados possíveis Mas a gente resolveu ir no açaí E é isso, gente! Vamos pro vídeo! Agora eu só vou no mercado assim, ó, com bolsa de feira Tem uma lá dentro ainda, ó Ai, antigamente eu falava, nossa, que loucura, mas vou ficar pagando sacola sempre E é isso, partiu! E é isso, gente! Gente, dei uma pausa de gravar porque eu esqueci Mas o carrinho já tá assim Mas quando eu chegar em casa, eu vou mostrar direitinho pra vocês Gente, acabamos de chegar no mercado E em algum momento a gente se perdeu Que eu não sei dizer qual é Porque a gente extrapolou, gastou mais do que A gente já gasta normalmente E agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou, porque lá eu não consegui gravar muito Meu celular descarregou e eu tive que ficar gravando pelo celular do Felipe Aí eu gravei um pouco do celular dele E agora eu vou mostrar pedacinho por pedacinho Porque eu tô tentando entender Onde foi que a gente se perdeu No final eu vou falar o valor pra vocês Mas o que você achou, mano, a compra de hoje? Fala pra casa Fala pra casa Gente, tô sem acreditar Vou mostrar pra vocês agora Pra vocês verem se o valor valeu Com tudo que foi comprado Pra vocês terem essa noção Bora Vou começar mostrando pra vocês essas coisas aqui Que é a higiene, limpeza Enfim Eu acho que foi aqui que a gente se perdeu um pouco Tem coisa que a gente não costuma comprar Aí a gente foi enfiando um montão de coisa Pra testar que a gente nem sabe Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui atrás Isso aqui é papel toalha Água sanitária Cloro Como vocês chamam aí Não sei Papel higiênico Que eu pensei que é deluxe Cotton Sabão e pó Eu gosto tanto do rosa quanto do azul Eu amo Aí vindo pra cá Comprei isso aqui É coisa pra testar Como eu falei pra vocês É... Ai, meu Deus do céu Me esqueci o nome Tá aqui limpador perfumado Mas é... Como é que se fala? Desinfetante Eu falo desinfetante, né? Aí essa daqui Só tinha dois desse Uma moça pegou na frente Aí só ficou esse Aí na minha cabeça se saiu muito É porque é bom, né? Aí eu trouxe pra testar Meu amaciante Que... Vocês sabem que eu amo Esse aqui é meu favorito Mas eu comprei esse aqui Pra testar Que é... É, parece que é a mesma fragrância Só que esse daqui é intenso Perfume intenso Vamos ver Aí comprei sabão pastoso Eu gostei daquele Com a embalagem Tipo assim De detergente Mas não tinha Então eu trouxe esse daqui mesmo Com a embalagem normal Aí aqui também Pra testar Sabonete de rosto O Felipe que quis trazer Aí acabou que a gente Trouxe desse grande aqui mesmo Aí eu vou usar também Aqui é detergente Peguei esse aqui de coco Esse é de coco E esse aqui Eu não sei do que que é Porque foi o Felipe Que foi pegar Antibacteriano Nem sabia que tinha isso Não sabia que tinha não Aí pegou esse aqui também Esse aqui Outra coisa pra testar Pra botar no vaso Isso aqui, gente Eu acho Limpeza profunda Gel Marini Eu vi um vídeo Que a menina Usou isso aqui Pra limpar o banheiro É a menina que eu acompanho Isso aqui é Meu Deus Me esqueci o nome Como foi? Ah, nossa Tá na minha cara Baigão Inseticida Gente Esse aqui É aquele que não tem cheiro Acho que é esse Que não tem cheiro Tem um cheiro horrível Aí isso aqui também São coisas pra testar Isso aqui também é de vaso É aquele que cola Aqui, ó Aqui na fotinha Dá pra ver, ó Gel, adesivo Limpa e perfuma A cada descarga Compramos pra testar Eu nem sei quantos Que vem aqui Não vem Não sei Acho que é esse tubo aqui Eu não sei como é que funciona, gente E esse aqui é outro Pra testar também Esse aqui pendura no vaso normal Só que isso aqui dentro Essa embalagem aqui reutiliza Só que isso aqui vai ser meio nojento, né amor? Porque vai ficar Botando a mão aqui pra abrir? Não, você vai abrir É, vai abrir É Bota a mão que tava no vaso, né? Porque isso aqui Fica dentro do vaso E pra tro... Vai chegar no cantinho E pra trocar? Ih Dá pra trocar Ih, agora que eu pensei nisso aqui Ó, esse aqui Pra testar também É... Presta a barba Esse aqui é do Felipe Eu gosto de usar o verdinho Da Agilete Ele gosta desse aqui Aí ele comprou esse pente Aqui pra ele também Porque ele tá surtando Falando que eu perdi o pente dele Aí ele comprou esse aqui Que vem quatro Vem um azul normal Um maior Um maior ainda E esse aqui que é o bem pequenininho Que ele queria um assim, na verdade, ó Comprou esse pente Que são coisas também Que a gente não costuma comprar Então a maioria aqui Foi coisa que não costuma comprar Aí vendo pra cá Que é coisa de casa normal mesmo Sabonete Esse sabonete da CN, gente É muito baratinho Mas ele é muito cheiroso Eu gosto muito do cheiro Eu prefiro esse daqui De leite Mas os outros também São muito cheirosos É... Comprei Bombril Porque o Bombril Se estragou aqui em casa Deixamos lá fora Aí pegou chuva Ficou todo ferrujado Aí comprei Bombril Comprei protetor diário Que eu não tenho Não tinha muito costume de usar Mas agora eu tô passando a usar Quando eu vou A festa Se tem alguma coisa assim Que eu sei que às vezes Eu não tenho que ir pra higiênico Quando você vai num bar, né, gente Num barzinho Aí é bom Tá com protetor diário Pra usar Mesmo se não for o fim da menstruação Eu gosto de estar usando Aí comprei disco de algodão Pra tirar maquiagem Que eu estava sem Que isso aqui, gente Tá um roubo Acho que é porque é essa marca rica Acho que tava 8 reais Esse negocinho aqui Pra vocês terem noção Eu acho que estava Aí comprei essa linha aqui Pra testar Que é de Da Elceve Ó Reparação total 5 Eu comprei o O Levin Protetor térmico Aí eu fui Resolvi comprar o shampoo O condicionador Pra testar Aí quando for testar Eu gravo aqui pra vocês Aí foram essas coisas aqui Que foram de Higiene, assim, né Cuidados Agora eu vou mostrar outras coisas Digo pra vocês Que de casa Só tem isso aqui Sério O resto, assim De casa O grosso, né Que eu digo pra vocês Que é arroz, feijão Essas coisas assim Nem arroz tem Porque tem arroz aqui em casa Então a gente não comprou mais Aí eu vou mostrar pra vocês Ó Tem essa pipoca aqui Temperada De micro-ondas Que não é o grosso, né Mas eu botei aqui Nessa mistura Aí compramos Dois açúcar Um feijão Um feijão dura um mês Aqui em casa De boa Quase não faço feijão Inclusive quando eu faço Tem alguém que não quer Comer feijão Eu como sim Come um feijão Um dia E no outro dia Já não serve mais Porque é feijão dormido O braço dele parece Que brilhou com o gato Vamos perguntar se eu te bati Fina selva Fina selva Foi no trabalho Que ele machucou, gente Aí, ó Feijão Dois molhos de tomate Maionese Nunca testei essa Essa harma Olha só Essa marca Mas a minha prima Falou que é muito boa Aí eu comprei pra testar Aí tem queijo ralado Esse aqui é aquela Massa de lasanha Que pra fazer uma unidade Tomou muito tempo Sem fazer lasanha Inclusive eu só fazia isso, né Aqui nesse perfil Sal Farinha de trigo Essa é com fermento Aí aqui, ó Sardinha Eu sempre compro esse combo De sardinha de tomate E milho Pra fazer Patê Que vocês sabem Que eu sempre faço E eu gosto muito Aí tem creme de leite Olha só Gente, eu tô desnostiada hoje Requeijão Um negócio aqui na minha cara Escrito requeijão O Felipe inventou Estrada essa geleia de mocotó Perguntei se ele comia Ele falou que não come Não gosta muito Mas que come Aí ele trouxe Nem a de mocotó Essa aqui Ah não, gelé de mocotó É o nome da marca Mas tá o sabor morango aqui Isso é horrível, gente Aí Inventações Do Felipe Olha o que ele me compra Eu acho que isso daqui Não tava aquele preço Que tá lá mesmo Vou pesquisar Acho que a gente viu errado Vê ali na notinha Tava na notinha Que isso daqui Tava 14 reais Não era? 15 reais Mas eu acho que ele viu errado Ele falou Vou levar isso aqui Que fica nota 10 Na carne No churrasco Que às vezes Quer fazer e não tem E trouxe isso aqui Nem sei se era isso mesmo Aí, gente Como tinha óleo aqui em casa Eu não ia comprar óleo esse mês Inventamos de comprar o que? Azeite Eu ia comprar do... Qual é a outra marca, amor? O outro nome da marca? Galo Galo Mas só tinha do vermelho E as pessoas compram muito do verde, né? Eu não sei por quê É a primeira vez que eu tô comprando no azeite, gente Aí eu comprei dessa marca aqui Andorinha Que tava o mesmo preço do outro Só que o outro só tinha o vermelho Aí eu comprei dessa marca Do pequeno Do pequeno 25 reais, tá? Pelo amor de Deus Aí aqui Vinagre De limão Vinagre, gente Eu pego qualquer um Mais baratinho que tiver Que eu só uso pra lavar frango Só isso que eu uso Pra lavar o vinagre Manteiga Da qual ele tava na promoção Essa daqui da Grande Um quilo, ó Aí eu trago lá o da Grande Porque dura muito Eu não fico comprando sempre manteiga Dura bastante Aí aqui comprei uns Batata palha Eu gosto de ter Sempre que eu vou fazer um estrogonofe Alguma coisa em casa Eu gosto de ter Batata palha Suco Vocês sabem que a gente não compra refrigerante Mas pelo Felipe, né? Porque ele não toma E acaba que eu fico sem tomar também, gente Aí tem de caju E de goiaba Aqui na geladeira ainda tem um restinho de caju e goiaba E tem um de manga Mas a gente comprou mais pra repolho Só tem um dedinho assim de sucos que estão aqui Aí eu comprei um repolho só Ó o preço do repolho Nossa aí R$4,22 Nossa Senhora Três cabeças de alho por R$7,00, gente Olha isso aqui Senhor Pensei até em comprar a verdura lá Acabou que eu não comprei Bom que as cabeças de alho Tá bem grande, ó Ó o tamanho da cabeça de alho Do dente, né? Aí foi isso, gente Vou mostrar agora as coisas de besteira Que não tem muita coisa, na verdade Vocês podem ver Eu acho que não tem muita coisa não, gente Aí eu vou mostrar, ó Creme crack Richeste, né? Biscoito richeste Aí eu comprei essa torradinha Que eu gosto muito de comer com requeijão Aí de biscoito Eu gosto muito de biscoito assim Wafer Aí eu... Normalmente eu compro minueto Mas lá no açaí não trabalha com minueto Só com wafer mesmo Aí eu comprei dois de morango Um de limão Dois biscoitos piraquê maisena Esse aqui de óleo Que o Felipe gosta Eu não gosto de óleo Ele comprou esse globo aqui também De biscoito de praia Não tem gordo de nada Sucrilho Esse aqui eu acho que ele comprou Ciasco da outra vez Ele comprou um horrível Graviola O quê? A marca? O quê? Do... Sucrilho, que é ruim? Não, é... É Snox Snox Ele comprou um, gente Que não era bom Era salgado Sei lá Um negócio estranho Aí ó, o único danone que eu gosto é esse E quando a gente vai comprar A gente quase nunca compra Mas outra vez a gente comprou Eu gostei bastante desse A gente trouxe de volta Comprei só quatro caixas de leite Porque eu quase não tomo mais leite Inclusive eu até emagreci, tá? Sem tomar leite todo dia Porque eu tomava sempre Todo dia eu tô tomando leite Então eu comprei só quatro Porque às vezes dá vontade de comer Tomar um Nescau, né? Alguma coisa assim Aí gente, olha o que eu inventei de trazer Pingo de leite Eu já gosto de doce de leite Então um pinguinho de leite Pra mim comer depois do almoço Poxa Não tem problema, né? Um pinguinho de leite Tava R$14,00 essa embalagem aqui Não sei quantos vêm Deixa eu ver Deve vir R$50,00 eu acho, gente Mas eu não tô achando nada Escrito aqui não Mas deve ser R$50,00 No mínimo, eu acho Aí mais de biscoito aqui Tem esse biscoito aqui Da Balduco de Cookies E um de traquinas Que o Felipe gosta mais de doce, assim E peguei uma uvinha Que o Felipe também que gosta de uva Eu como, mas não ligo muito não Aí foi isso Agora eu vou mostrar as misturas, né? Coisas de carne Vou começar aqui por trás Comprei tequitos Tava na promoção, inclusive Acho que tava R$14,00 Um quilo Eu não lembro direito Aí compramos essa batatinha aqui Que falam que é melhor pra ir na airfryer Aquela Em ondinhas É... Meu Deus Toda vez eu esqueço o nome disso Qual o nome disso aqui, amor? Pão de queijo Pão de queijo A gente sempre compra Sempre compra Toda vez que a gente faz compra Porque às vezes não tá afim de comer nada Bota na airfryer e faz rapidinho No forno, enfim Essas aqui, gente Essa sobrecoxa A gente gosta muito da coxinha da asa Mas não tinha Dessa marca Porque ela já vem temperada Fica muito bom Aí a gente comprou a sobrecoxa mesmo Ó Porque não tinha mesmo Compramos queijo Dois tipos de queijo Esse aqui é mussarela E esse aqui é o prato Da outra vez a gente comprou queijo lá Porém, eu não gostei muito Porque o nome é o queijo É estranho Só que essa aqui é outra marca A gente vai testar pra ver se é bom Aí comprei pão de alho Que às vezes quer fazer um churrasquinho, né? Amo E a gente comprou esse negócio aqui Que a gente gostou bastante Que eu acho que até que tem no congelador Que é a polpa do suco Aí a gente comprou de sabor manga Sabor abacaxi E eu acho que Graviola E eu acho que tem morango, né? Caju a gente não trouxe Porque eu acho que o Felipe falou que tem aqui, ó Esse aqui é morango também Compramos dois de cada sabor Esse aqui você bota É um só, irmão? Quando você faz suco? Bota um só Ou bota dois? Eu dou logo Dois Você faz aí a remessa pra dois sucos, né? Duas jarras ou uma só? Duas jarras Duas jarras Aí, muito bom Que a gente tá testando Amém Aí comprei essa múndega aqui Comprei logo duas Porque ela é muito gostosa E eu faço duas vezes Então assim, no caso da quatro remessa Que eu divido Faço uma bandeja dessa Eu faço duas vezes Muito boa também E aqui comprei linguiça de churrasco E frango Pra quem não sabe Meu aniversário tá chegando Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo Antes ou depois do meu aniversário Gente, eu não sei Porém, se eu quiser fazer um churrasquinho Um negocinho simples em casa Já tem Entendeu? Porque aqui em casa já tem carne, gente Inclusive, quando eu for mostrar A geladeira Eu não vou mostrar o mano Mas vou mostrar tudo organizado Já tem carne Já tem frango Filé de frango Então, por isso que eu não comprei Aí a gente só comprou isso aqui mesmo Pra enterar no que já tem Comprei ovo também, tá, gente? Que não pode faltar Só não deu pra botar ali na mesa Mas também comprei ovos Que eu amo Ó, gente Eu organizei o congelador E ficou assim Vou mostrar pra vocês Botei os sucos aqui Não gravei arrumando Mas tá os sucos aqui Aí aqui tem coisa aberta ainda Que isso aqui é tini de frango Aqui ainda tem Bolinho de queijo, ó Pão de queijo Aí aqui tem dois de coco Água de coco Isso aqui é fermento pra fazer pizza Aí tem dois aqui ainda Aqui, o que já tinha aqui Vou mostrar o que já tinha primeiro Que não é o que eu mostrei pra vocês Aqui, duas bandejas de frango Aqui embaixo, ó São frango Filé de frango E peito de frango Essas duas bandejas E aqui em cima É tudo carne Que eu comprei E dividi assim Porcionei Então é tudo carne Essa aqui é carne de alcatra É alcatra, não é? Que comprou a última vez Essa aqui é carne de alcatra Aí aqui tem um queijo, ó Queijinho E eu organizei tudo aqui embaixo E esses potes aqui, gente São de tempero Vocês sabem que eu congelo, né? Então aqui tem salsa Aqui é coentro Aqui é coentro e cebolinha Tá tudo misturado, gente Aí ficou assim a organização Bem organizadinho Aí aqui eu fecho E é isso Resolvemos em cima da hora E na feirinha Então a gente foi na feirinha Voltou rápido, correndo E vou mostrar pra vocês O que a gente comprou É pouquinha coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Que eu sei que vocês gostam mesmo assim Não é muita coisa Como vocês podem ver Mas vou mostrar pra vocês Ó, aqui tem inhame Eu gosto muito de inhame Eu só não tenho paciência pra descascar Mas eu gosto muito É quiabo Eu não gosto muito Mas o Felipe gosta Eu faço no frango Como o frango foi separado Não tem problema pra mim Batata doce Pimentão Pimentão eu sempre compro assim Três ou dois Porque estraga muito rápido Eu uso metade de pimentão Em cada receita que eu vou fazer É... A única fruta que a gente comprou Foi banana Comprei a uva no açaí Que eu mostrei pra vocês Mas aí a gente comprou banana na feira Comprei a abóbora Eu já ia falar couve-flor Brócolis Eu gosto mais de couve-flor Mas não tinha Eu comprei brócolis mesmo Aí aqui Batata Cebola E cenoura O básico, gente O básico do legume mesmo O basicão Que as pessoas sempre compram Não tem nada muito diferente não Eu não gosto muito de legume na verdade Mas eu me forço a comer Aí de legume foi isso Agora O momento que vocês mais aguardam O momento da notinha Gente, olha isso Olha isso Vou mostrar pra vocês Vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês O preço que deu Isso Que eu tô chocada até agora Gente, olha o tamanho dessa notinha Estirada no meu pé Vou mostrar pra vocês Quanto que deu Olha isso, gente R$815 Olha só Muito caro Eu achei muito caro Mas assim A gente comprou bastante coisa Achei que eu comprei bastante coisa Mas eu confesso que eu não achei Que daria esse preço Porém, a nossa compra Tá chegando nesse valor mesmo R$600 Comprando normalmente Tá chegando nesse valor R$600 e pouco Deu R$815 dessa vez E é isso, gente Vocês esperavam que ia dar esse valor? Vocês já acham que valeu a pena? Que em base Tudo que eu mostrei É esse preço mesmo Que tá caro Que tá barato É isso, gente Tem uns precinhos assim Tu vai ver os preços Olha só De pouquinho em pouquinho Coisas baratas R$4 Acho que a coisa mais cara Que tem aqui Deve ser uns R$30 Tudo baratinho Mas quando você vai somar Quando vai chegar no total É isso aqui mesmo É, gente Tá tudo caro Hoje em dia mesmo E o vídeo foi esse, gente Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixar muito like Comenta muito Compartilha E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau